As meninas vão fazer, os moleques vão mandar Paredão hipnotizando, todo mundo vai quebrar Quebradinha, quebradinha, quebradinha de bundinha Quebrar, quebrar Quebradinha de budinha Quebradinha, quebradinha, quebradinha de budinha Solo descarado Aê, 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 aê Confusão parceiro, só se for grande Amizade ruim, dinheiro pouco É melhor que acabe logo E as meninas vão fazer Os moleques vão mandar Taredão hipnotizando Todo mundo vai quebrar E as meninas vão fazer Os moleques vão mandar E o paredão hipnotizando Todo mundo vai quebrar Quebradinha, quebradinha, quebradinha de budinha Quebradinha, 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 quebradinha de budinha Jogue do chão, Big Joe Todo mundo vendo a nova onda do tsunami, tá ligado? Tocadinha no comando é assim, mamãe, vem, vem, vem Tá gostoso, tá demais, chefe é chefe, né pai? Tá gostoso, tá demais, chefe é chefe, né pai? Tá gostoso, tá demais, chefe é chefe, né pai? Vai! Quebradinha, quebradinha, quebradinha de budinha Quebra, quebra, vá, vá Dibudinha, quebradinha, quebradinha, quebradinha de budinha Tá gostoso, tá gostoso, Big Olha quebradinha no tsunami aí Tá gostoso, tá demais, chefe é chefe, né pai?